Música Aqui é em Santa Fez de Goiás gente, aqui ó, nós moramos aqui próximo dessa palácio municipal Zoroastro Pinto Teixeira E perto da câmara, a câmara é bem ali ó, naquele lugar ali escondido Aí o pessoal falou que aqui é, acho que é a prefeitura, câmara municipal, prefeitura Assim, nós moramos pertinho, graças a Deus, o sol tá ali nascendo Nós moramos perto, bem ali ó o postinho, tudo pertinho de casa, ali ó o postinho de saúde, é pra lá que eu tô indo Música A mulher disse que não precisava agendar né, a mulher falou que não precisava agendar Aí, essa é por ordem de chegada, ela disse que tem vez que agenda e tem vez que não Aí eu perguntei se precisava agendar, ela disse não, não precisa não Gente, eu tô precisando consultar o gente, eu andei sentindo muita, umas dor danada sabe Acho que a idade vai chegando, tá aparecendo dor né Sem contar meu cabelo ó, eu tô sentindo que aqui eu tô ficando careca, meu cabelo tá ficando fino Tá bem fininho meus cabelos, bem fininho Quebrando Aqui eu sinto que ele tá mais ralo Aqui é o tanto de cabelo quebrado É, eu ando sentindo dor na perna do lado direito, né Dor nas costas, principalmente do lado de cá, do lado direito também Muita dor, principalmente quando eu vou dormir Eu vou deitar Dor demais nas costas Minha lábora de tixe direto, eu tô tonta, qualquer coisinha eu tô tonta Então assim, eu tenho que ver o que que é, o que que o doutor vai pedir É, minha menstruação de novo já tem, já vai pra 4 meses mais ou menos que minha menstruação não vem São muitas coisas que eu tenho que passar pro doutor pra ver o que que é, né Ou seja, ó, como é, reposição hormonal, né, não sei o que que o doutor vai falar que é Então eu tô chegando aqui ó, pra vocês ó, eu tô chegando já Aqui no postinho Os pessoal tão lá dentro Mas a gente tem aí Então eu vou te sentir, ó Música Música